Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal aqui, hoje eu vou mostrar para você como que você faz para mudar ou alterar a senha no Facebook aqui. Se você gostar do vídeo, se esse vídeo ajudar você, convido você a compartilhar o nosso vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Bom, então, se você for o seguinte, para nós mudar aqui a senha do Facebook é fácil, vem aqui no Facebook. Aqui você vem aqui no sofá do perfil aqui em cima, no canto superior direito, dá um clique. E aqui você vai fazer o seguinte, você vai rolar para baixo, vai vir em configurações e privacidade. E aqui, ó, configurações, pode dar um clique. Pronto, nessa parte você vai clicar aqui em cima, que é a meta, central de contas, dá um clique. E aqui, ó, você vai vir com a senha e segurança, ó, dá um clique. E pronto, ó, já está aqui já, ó, alterar a senha. Dá um clique, alterar a senha. E aqui tem Facebook, né, e o Instagram. Então, você vai escolher, né, no nosso caso aqui é o Facebook. Então, dá um clique no usuário do Facebook. E pronto, ó, aqui você vai editar a sua senha atual, a nova senha e digita a nova senha. Depois que você editar, você vai clicar nesse botão aqui, ó, alterar a senha. Ele vai ficar aceso, é só clicar em alterar a senha. A sua senha vai ser alterada aí no Facebook, tá bom? Se você esqueceu a senha, é só clicar aqui, ó, esqueceu a senha. Ele vai mandar um e-mail para você, lá para o seu e-mail para alterar a senha, ok? Então, bem fácil, bem simples. Bom, gente, foi isso aí, espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo realmente tenha ajudado você. Se o vídeo ajudou você, convido você a compartilhar o nosso vídeo e também se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.